Um homem ao volante de uma viatura tentou esta segunda-feira entrar à força na base aérea militar de Millen Hall, a nordeste de Cambridge. A base pertence à Força Aérea do Reino Unido, mas também é usada pela Força Aérea dos Estados Unidos. Militares norte-americanos terão disparado alguns tiros na tentativa de parar o invasor. A polícia britânica adiantou ter detido um homem, garantiu já não haver qualquer ameaça em curso na base e revelou não estar a tratar este caso como um ataque terrorista. Obrigado.